Não, eu não tô acreditando nisso, não, véi. Sai daí, desgraçado. Meu, eu tô sabendo o lance aí que eu não tô acreditando, não, véi. Contigo. Juro. Eu vou filmar isso aqui porque eu vou mandar pra Pri. O que foi? Alguém caguetou que você tem uma tatuagem com o nome da Elô, véi. Tá louco? Mentira, velho. É uma pessoa desolível. Mentira, eu tenho várias tatuagens, mas eu tenho. Eu tenho aqui, ó, a Pri, ó. Eu não falei que eu não sei lá. Você não vai se diga que eu tô. É. Eu não acredito nisso. Vem cá. Não, você não vai. Fica quanto tempo que eu vou lá, véi. Fez uma tatuagem da Heloísa Bornau no meio da... Nesse momento, velho. Você acredita? Ô, Iren, você acredita que ele é líder? Você sempre fez isso. Ele é líder, véi. Mano, mano, eu não tenho, mas vocês dizem que... Mano, só aí, eu não tenho. Eu não tenho, mas só que é o seguinte, véi. Se eu tivesse... Não, não fica preso aí, não. Vem pra cá. Deixa a gente ver agora, pô. Não, não, não é possível. Não deve ser possível. Você vai ter que fazer... Tem fã nesse nível? Você vai ter que... Aí, ele ficou sem graça, véi. Não, se não quiser que eu poste, eu não posso. Mano, se tiver que fazer, o nome todo tampa as costas dele. Ô, Feio, eu não... Cara, eu tava... Deixa eu ver se não tem nenhum... Mano, eu tava lá comprando roupa caltra. Quando me falaram isso, eu falei, Cavi, vamos correr lá. Falou. Eu duvido... Quem falou? Hã? Quem falou? Não sei, alguém que tá no convívio do... Não, peraí. Eu não tenho tatuagem de... De nome de mulher só. Eu não vou... Eu não posso falar nada. Deixa eu falar. Foi o Lomba. Foi o Lomba, mas não cagueta. O Lomba. Ah, não dá filho. Vem cá, vamos ver se é só tatu. Eu vou ligar... Eu vou ligar... Liga pra Elô. Liga pra Elô agora. Eu vou ligar. Pô, para, para de... Não, irmão. Vai arrumar com o fusão. Vamos lá, morado. Eu acho que eu vou... Eu mostrei, eu tenho 300 tatuagens. Vou mostrar o elefante pra você. Liga pra ela. É, o elefante tem ele. Não, nós queremos ver a tatuagem da Elô Bornau na sua bunda. Viu a tromba do elefante ou não? Eu não vi, eu não vi. Viu a tromba do elefante? Ele que tá mais pra baixo, viu? O que é isso? Liga lá pra ela. Fala pra ela dar um pulinho aqui. Ela deve estar na ginástica. Para, velho. Isso vai dar ruim. A guria tem namorado. Não, ela tem namorado e você também tem. Olha o que ele fez no estúdio de tatuagem, se ele fez. Ah, não. Qual parte do corpo, no caso, né? Eu sei que você tem pira dela. Você acha lagarta. Ela é bonita, mas não é o meu tipo. Mas eu acho que o outro não vai fazer. Eu acho que ele não ia fazer. Se eu pego ela, eu trinco. Porque ele não tem nem o nome da piscina. Porque ela é muito magria. Não, ele tem sim, ó. Na mão o nome da piscina. Só na piscina na piscina. Ah, então, já tem a piscina. Então eu não faço o nome de mulher. Eu entendi, ó. Eu vou ligar pra ela. Ah, Irene. Agora, eu vou pedir pra ela vir de Uber, correndo pra cá. Bora, vai pra lá. Vou. Liga ou não ligo? Não, eu acho que não precisa, Irene. Liga ou não ligo? Não, mas tem mesmo a tatuagem? Tem. Eu acho que a gente deveria ver. Consegui. Você acha? Eu acho. Duas horas depois, pelo amor de Deus, hein, Elô? Elô, você tá com essa carinha desanimada? Eu pedi pra você vir aqui. Cara, eu não queria falar não, mas vem cá. A cara da Elô. Já chegou, já. Nossa, demorou, hein? Deixa eu te falar. Nós descobrimos... Eu não tenho nem palavras. E falta palavras. Não tem tamanho de palavras, eu tô falando. É, é muito difícil, né? Deixa eu ficar de costa. Ele que aguentou que o Lom... Que? Que o Boto fez uma tatuagem bem na bunda com o seu nome. Que? Não. Não é grande a tatuagem, né? Verdade. Não, você tá zoando? Eu não fiz, é mentira. Tiraram agulhinha de casa pra... Não, Boto. Mano, eu acho que tu fez, cara. Sai ali, ô Ratazana, vai brincar. Ele já viu, ele já viu. E o Lombo é o homem que não mente. Ai, não é o Lombo. Não. Não, não é. Desculpa, desculpa. Tá, não foi o Lombo. Não, não é possível, não. Fez uma tatuagem na bunda. Eu acho que eu vou fazer... Você acha que é meu nome bonito desse jeito? Com essa sandália de Jesus aí, que eu acho que eu vou fazer. Não, eu não olhei, não. 300 brinco de tampinha de garrafa na olhinha. Então, eu acho que eu vou fazer uma tatuagem com o teu nome. Nossa. Até parece, né? Eu acho que isso aí é a paixão rostida. Boto, né? Eu acho que o Boto não fez tatuar isso aí. Cara, eu acho que fez. Não, eu não tenho certeza, irmão. Não, gente, não é possível que ele fez tatuagem. O meu nome... O seu nome. Meu nome é bonito. É que ele falou que toda vez... Sabe o que ele falou? Falaram que você tatuou num lugar meio esquisito. É que ele falou que é um prazer. Toda vez que ele vai soltar um barro, ele passa o papel agente. Falaram que eu tô com o nome de um anel? Não, imagina o tamanho do nome que ele escreveu aí. Bássio, deixa a gente ver. Deixa eu ver meu nome sobre nome, nome do meio, o que mais? O nome do meio, que não sei o que. Não, você tá falando? É, eu falei esse Boto, ele nunca ia fazer teu nome. Ah, para que você sabe. Eu também acho que não. Então, vira pra gente ver. Não, eu não tenho. Eu não vou mostrar nada, irmão. Você vai... Você vai mostrar sim, você fez meu nome? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pois é. Eu tenho que tomar foto, tinha uma fotinho para o seu feed. Eu não acredito. Olha, eu vou dar uma porra na tua cara. Não, não é brigar, não. Mostra a sua bunda para ela. Mostra, mostra. Não, peraí. Então, peraí, eu mostro, eu mostro as costas. Eu tenho muito tatuagem nas costas. Eu tenho muito tatuagem nas costas, é verdade. Minha bunda? Eu mostro se tu mostrar a tua. Minhas costas? Não, a moeda. Não, ela tem. Mostra. Você tem moeda. Eu não tenho tatuagem, aí eu mostro. Eu não tenho tatuagem, aí eu mostro. Eu não tenho moeda, né? Ela não tem moeda. Ela tem moeda. Nossa, eu tenho que mostrar aí, eu não vou mostrar. Botinho, deixa eu falar. Mostra aí, mostra. Botinho. 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 Aí, mostra. Não, e a moeda? Não, eu tenho uma tatuagem aqui, mas não é uma moeda. Então, o que é mesmo? Botinho, o namorado dela é extremamente ciumento. Ele é ciumento para o cacete. Quem? O namorado dele. Tá, ele que vai se... Não. 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 Não, mas se vocês creem, gente, meu namorado nem pode ver isso. Mostra, pelo amor de Deus. Bloquei ele do vídeo. Sabia que a gente foi na festa do Renato, o namorado dela não me cumprimentou? Mas também. E ele não cumprimentou meu namorado, né? Mas é que o meu namorado não cumprimentou você, porque eu acho que se ele cumprimentasse, ele ia dar um soco a você. Ah, ia dar um soco. Porque ele fica só falando mal de mim, né? Se eu pego ele, eu pegava ele, eu brincava aquela festa de vermelho com ele, assim. Voltando ao assunto. E assim, é uma grande coisa. Protege. Não, não, o anão tava tranquilo. Não, o anão não é mãe da minha grande, não. Não, não é mãe da minha grande, não. Ele tá te protegendo. Não é esse mesmo. Ó, seguinte, a Heloísa falou... Eu vim aqui me tirar de casa e eu quero saber o porquê, vai. Ó, meu. Tá louco. Ó, meu abraço, ela rala, meu. Eu quero que você vire, olha pra lá, ó. Olha lá, minha motinha. É rapidinho, igual a injeção, ó. É rapidinho, é rapidinho. Não, mas pera aí, é que tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Não, pelo amor de... Ó, a Heloísa vai levar você pra remover essa coisa aí. Juro que você vai dizer, eu removo um ralador das tuas coisas. Uuuuuh! E meu nome não é pra tá em bunda de homem, não. Só uma e hoje? É, eu vou lá agora. É filha única? Só! Vai, vira, vira, bombom. Vira, vira. Vira, por favor. Fazer com o doce. Para, Harry Potter, como você é fácil com Isaac, agora tem que eu... Eu não é assim. Vem, filho, vem. Vizem para dar uma cerveja. Mano, pera aí. Meu Deus, é um banco Itaú aqui, Jesus. O banco Itaú? Você viu, Helo? Ah, Itaú. Eu vi. Helo? Eu vi. Sai, João. Eu vi, Loto. Você não tinha noção, velho. Por que você fez isso aqui? Não, não, cuidado. Escuta, escuta. O que que tá escrito? É louco, eu vi aí. Tá, e Helo é tu? É Helo. Eu não sou fã daquela música. Escreveu é rolo. Deu ruim. Vamos tirar ele para remover a tatuagem? Meu Deus. O que que é o chão? É Helo? Só que tu não é, não é Lu isso. Vai, encosta aqui, vamos ver se é verdade. Vai, vem, Lu. Ah, não. Vamos levar ele para remover. Não, deixa. Ai, Boto, coisa feia. Você fez para suar a minha cara. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para ele outro. Você é uma pessoa pública, não é? É. Então, automaticamente, muita gente vai querer fazer homenagem, igual se você. Aí, se ele fez uma homenagem com você, é assim que você vai receber a homenagem? Mas é porque o papel higiênico onde passar para limpar vai merda na cara. Eu limbo a bunda até a nuca. Olha aqui. Olha lá, olha lá. Olha aqui. Olha lá, olha lá. Tem outra coisa. Mas é, mas é. É o que que ele diz, ó. Helo. Helo. Ah, vem, Belô. Tem mesmo, cara. Que vergonha, cara. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não. Olha, eu tenho uma explicação para isso. Que decepção. Pera, eu tenho uma explicação. Ai, que decepção. É, foi o Cassi. Não bate. Oi, Cassi. Vem, Fih. Senta aqui. Nossa, ela vai chutar também a pressa. Não, sabe o que que é? Não, deixa eu falar para ti. Ela ficou mal agora. Não, vem cá, Boto. Conversa aqui com ela. Vamos explicar, cara. Isso que você está arrumando de esquina. Você deixa o meu cu de passarinho, pai. Como de passarinho? Já, já deu 1,10. Uma baita melhor. Não, não é? Boa. 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 Eu sou muito fã do Elon Musk. E daí eu mandei o cara escrever. Se ele dá boa grana ali, olha. Já ficou só Elon Musk. Mas volta o Musk. Volta o Musk, cara. Elon Musk vai ser. Vai ser Elon Musk. É que nós os brasileiros têm uma mania. É. Ai, véi. Não acredita nisso. Não fica assim, não. A gente vai pedir para ele remover. Cara, eu vou remover. Você vai sim. Cadê o ralador, Luiz? Não, tem que estar jogando. a gente vai levar ele para remover. Você já contou para a Priscila? Você já mostrou para ela? Depois a Priscila vai ficar bravo. É melhor. Ao invés de remover, é só terminar então. Bota o Mosque no final. É, mas eu não sei. Mas é isso que eu ia fazer. Eu não sei o que vocês estão metendo no... Você escreveu errado, né? Cara... Eu vou falar. Você fez um rabo de sereia para cima. Mostra o rabo da sereia. É porque a sereia está mergulhando. Mergulhando no tom, então. Gente, o Toba é aqui do lado desde quando? Seu Toba é torto? Eu não vou remover. Beleza, mas coloca o Mosque aí na frente. Vou colocar o Mosque. Não, rabisca. Apaga. Você está maluco? Não tem cabimento de negócio. Vai dar treta. Então, para terminar essa atividade, 500 reais. Faz 500 reais. Ele que tem que fazer 500 reais no meu pico. Você tocou meu nome? Eu acho que para ser justo, ela tinha que escrever Boto também. Aí fica igual. Se você escrever Boto não der, fica igual. Não. Tá maluco? Eu não tenho nada a ver com isso. Você pode pagar 1 milhão. Eu sou a vítima. Se você escrever Boto nas costas, é só um B e tem o O. Porque tem um O ali que eu sei que já. Eu tenho um O ali. Eu não tenho Boto nas costas. Ah, não sei. O de couro, eu acho. Olha, eu acho o seguinte. Vai ficar Bob. Eu acho que você devia mostrar para a tua mulher, falar primeiramente para ela. É, eu acho. Vou ligar para a Priscila, o que você acha? Não, não liga. Não, com a Priscila, não. E falar assim, Alô, Priscila, você está sabendo que seu homem está fazendo tatuagem no cu? Alô, você é bem falsa, tá? Porque eu vi que todo mundo se guiar no Instagram. Você é bem falsa. Sigue mesmo. Sigue mesmo. Olha, eu tenho que bater palma para ela, que ela é guerreira. A Priscila é guerreira. Aguentar o mundo. Eu, se eu fosse a Priscila, já tinha dado... Ela não está com o teu jacarela na fazenda, mas... Ah, é o seguinte. Essa causa de toureiro aí. Fica nervosa, não. Ó, vamos fazer o seguinte. Gente, Alô, não tem cabimento. Olha só, eu queria... Desculpa de eu ter te ligado. Fala que você gostou, cara. É uma coisa, sabe? Porque você só enche o meu saco e aí quer fazer tatuagem com o meu nome. Como é que enche o saco? Torrando a paciência dos outros. Você quer dar soprano. Ó, não fica desse jeito, não. Ele vai acabar removendo. Não, olha a sábado. É bom remover. Sabe o que você vai remover? Porque agora... Nossa, que vozinha chata. Parece o... Você vai ver. A Priscila vai achar bem chata mesmo. Parece a voz do Alvo. Não sei, cara. Eu vou ligar o Priscila agora e não quero nem olhar pra tua cara. Olha a sandália de Jesus, vai. Ah, vai pra lá, ó. A bermuda tá tão apertada que se dá um pum explode a bermuda. Pelo amor de Deus. Eu não aguento, eu não aguento. Gente, ela foi embora mesmo, velho. Eu não aguento. Véio do céu. Hã? Azedou o pé do Flávio. Quer falar alguma coisa? Não. Vixe, velho. Ela foi embora, velho. Mano, eu vou ter que ir lá. Agora vocês estão falando mansinha aqui. Agora ficou com medo. Tá sozinha, né? O quê? Medo o quê? É. Eu sou do sítio. Cara, o que não dá pra entender. Eu sou do sítio. A Kavik, ela é meia fanha. Vai lá, ela canta bem em nada quando vai cantar. Não, como é que pode, né, cara? Eu sou fanha, eu sou meia rouca, vó. Ela é rouquinha. Fala que rouca, fala rouca. Não, ela é rouquinha. Rouca. Ela é rouquinha. Eu não sou trans. Ela é rouca. Seguinte, se você quer se dar bem... Eu vou ser sincera pra você. Papo reto. Se você quer se dar bem, ficar de boa com a tua esposa, corre e manda pagar isso daí. De verdade. Eu vou mandar pagar. Você manda pagar? Mas era Elon Musk que eu ia botar. Eu sou Maria agora. Tá. Tá aí. Eu não quero conversar mais contigo. Eu gosto de entender do teu... Ele que aguentou, mas não foi da maldade. Não, foi. Só tá nóis. Assume o que você fez mesmo. Eu não tô afim dela. O quê? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Encerra o vídeo. mentira....